Em 16 dias a gente já percebe, apesar da dosagem que ele está tomando, por eu só ter conseguido importar a tintura, que tem uma concentração muito baixa ainda de CBD, e por também a gente não ter informação de como utilizar, da quantidade ideal, a gente fica pegando pesquisa dos Estados Unidos, do Canadá, essas outras mães que já estão utilizando, então a coisa é meio que, não é científica, é empírica. Então a gente começa a dosagem muito pequena. Apesar dessa subdose, Vitor já reduziu, já apresentou uma redução de 50% das convulsões, 9 convulsões por dia, apesar de ele tomar 3 medicamentos anticonvulsivantes, apesar de Vitor já estar apresentando alteração hepática, como outras crianças têm, tem outra mãe ali que o filho, ele já está apresentando paralisia renal, então assim ele tem que colocar um catéter, uma sonda para poder urinar. Nossa luta que a gente veio aqui participar do debate é que seja, que haja um projeto de lei que separe o uso medicinal, o uso regreativo, a industrialização, que a gente sabe que é um debate longo, é um debate necessário, necessário, não só entre os parlamentares, mas também entre a sociedade, com a sociedade também, mas a gente tem que deixar o lado radical de ambos os lados, a gente tem que pegar o caminho do meio, e é isso que a gente veio pedir, a gente precisa de urgência, nós, pais, de crianças portadoras de epilepsia, de difícil controle, a gente está desesperado, porque Vitor tem 21 anos, 21 anos de medicação, 21 anos tendo convulsão.